Eu treinando aqui, bem empolgada e o povo comendo doce. Vocês sabem que não vão pro céu, né? Viu, dona manhã? Vai pro céu não, porque tá comendo doce enquanto eu tô treinando. Não, gente, é porque eu fico mais bonita, mais adoçante. Vocês acham que foi em quem o beijo? Em Lennon ou em Xamã? Ou em Welsen? Eu vou dizer logo, porque o Welsen é muito novo, né? Então não foi o Welsen, é um bebê. Foi em quem dos dois? O que vocês acham? Foi em som do bichão? Foi em nenhum. Diagão. Quatro, não, dá pra começar esses três. Ninguém acredita no meu vem aí. Eu beijei ou eu não beijei? Foi os vão se beijando e eu olhando. Xamã, Lennon, eu acho que o Xamã tá ganhando porque tem aquele vídeo que ele me dá um abraço, né? E a Pidica tem se dedicado muito aos treinos. O projeto Saração está vivo. Juliette se dedica muito, treina muito. Não tem exposto muito isso nos stories, mas ela segue firme e forte no propósito de melhorar a sua condição física. Informa, ela já está. E nós podemos ver isso todos os dias por aqui. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.